És fogo, és magma em corpo de mulher Sou a cor do meu sonho, visto-me da luz que me rodeia Absorvo, sofro, guardo a paixão A minha alma vibra ao imaginar-te em mim E tu, longe no espaço, pensamentos em sintonia És o dia nas noites da minha solidão Tens a luz que me envolve se a tristeza me toma Quando me chegas na brisa do teu perfume Sinto o teu calor e a vibração do teu querer E motivas o meu coração, que louco dispara Como cavalo sem freio, em batimentos arrítmicos Lentamente se estabilizem num suspiro Surge uma doce sensação de relaxamento Um estar e sentir na doce quimera de viver momentos inexistentes Irreais, sublimes e profundamente belos És a cascata que me cobre no leito do meu rio de ti És a sombra do oásis que me acalma No calor do meu deserto exaltado És a areia escaldante que acendei esta minha paixão És fogo, és magma em corpo de mulher Que desperta o vulcão em mim Poema José Carlos Moutinho A voz do próprio